Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Ida. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar tudo pra vocês sobre o Dream Concert. Dream Concert foi o show que rolou na semana passada, no fim de semana, que teve uma lenda super gigantesca no K-pop. E muitos de vocês talvez nem saibam o que significa, o que é esse tal de Dream Concert. Basicamente é um festival que sempre tem vários artistas de K-pop aí tocando, é o maior festival de K-pop da Coreia. Só que assim, ele é um termômetro muito importante pra gente analisar um pouco do K-pop aqui no Ocidente, né? Porque assim, a gente pensa vivendo no nosso stand Twitter, na nossa bolinha de amigos que gostam de K-pop e dos fênus que a gente faz parte, que a gente entende tudo da Coreia, mesmo sem estar lá. E bom, isso é verdade, a gente entende bastante coisa, mas a gente não entende tudo da forma que a gente acha. E o termômetro pra gente avaliar essas coisas, já que a gente não pode ir pra Coreia pessoalmente às vezes, é olhando essas coisas. Como a gente gosta de analisar tudo o que acontece no K-pop, trazer análises pra vocês, aprenderem um pouco mais desse gênero musical que vocês tanto amam, fica até o final, porque a gente vai falar de muita coisa. Afinal de contas, o Red Velvet flopou, a quarta geração não tem grupo nenhum que a Coreia gosta. Fica até o final pra vocês entenderem todo esse babaco, mas se você chegou nesse canal, já se inscreve, já dá like, já comenta. Pra engajar, pra esse vídeo chegar em mais pessoas, pra gente discutir um pouco mais do K-pop. E se você também gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente mais do que com o seu tempo, talvez com um pouquinho a mais financeiramente, o YouTube bolou o thank you, né, o valeu, o super thanks. Você pode dar uma quantia de dinheiro qualquer que você se sentir confortável pra ajudar a gente aqui. Ajuda os seus criadores, é sempre muito bom apoiar a gente. Sim, vai apoiar a gente também nos nossos Instagrams pessoais, é uma ótima forma de você também nos ajudar. No Instagram do canal também, a gente voltou com a roxinha, a gente tá em todo lugar nessa internet, é só você procurar. O Dream Concert é um dos maiores shows de K-pop da Coreia do Sul, que tem sido patrocinado anualmente pela Korean Entertainment Producers Association, desde 1995. Todos os anos, alguns dos artistas mais populares do K-pop do ano participam do evento para apresentação. Em 2020 e em 2021, por causa da pandemia, os shows tiveram que ser online, mas agora, esse ano, é a primeira vez que o show está sendo presencial novamente. E esse show já foi palco de diversos momentos memoráveis da história do K-pop. Muitos grupos de diversas gerações diferentes já pisaram lá. Grupos como o S.S., G.O.D., A Boa, TVXQ, Super Junior, Shiny, FX, Sonosh D, Tiara, 4 Minutes, EXO, Infinity, BTS, Twice, Seventeen, Red Velvet. Isso só pra citar alguns, tá? Tiveram muitos outros grupos que entraram pra história do K-pop, que já se apresentaram no Dream Concert. São 28 anos de edição, gente. E como a Nath falou, é muito interessante você analisar o Dream Concert, porque ele é realmente um termômetro muito grande, pra gente entender como o K-pop está naquele momento, e como os fandoms estão se comportando na Coreia. Porque isso não é só um festival qualquer de K-pop, é o maior festival de todos. E tem toda uma diversidade de artistas que fazem parte da sua line-up. A gente tem grupos gigantescos, os maiores grupos daquele momento, e nós temos também grupos novatos que são convidados, né? Grupos rookies que são convidados pra se apresentar lá no palco. E só de ser chamado, né? Esse grupo ainda está tentando conseguir conquistar a sua massa de fandom, mas só de ser notado e ser chamado pro Dream Concert já é uma ótima notícia pro grupo. Outra ótima notícia também é quando você já tem aí uns aninhos de carreira, nunca tinha sido notado pra compor, né, a line-up do Dream Concert, mas aí você tem um grande hit, você é chamado. Isso aconteceu com o BTS em 2015. Foi o ano que eles lançaram o I Need, e que eles realmente começaram a acontecer ali de vez na Coreia. Mal sabiam eles que o Dream Concert seria a primeira e a última vez, em 2015, que o BTS participaria, porque eles estavam destinados a se tornar o maior grupo de K-pop da história, e eles já não teriam mais tempo pra esses festivais. Mas, enfim, tem muita coisa também. Eles chamam atos internacionais que estão fazendo muito sucesso. Às vezes não fazem sucesso na Coreia, mas são muito populares internacionalmente, porque também é um festival pra colocar luz ao K-pop ao redor do mundo. Então, o Card, por exemplo, foi pro Dream Concert. Ou seja, mesmo se você estiver flopando ainda na Coreia, ou já acontecer, ou ser o maior grupo do momento, estar no Dream Concert é muito bom sinal. E como a Isa falou, como o Dream Concert é o maior festival de K-pop de todos, e ele já teve 28 edições, foi palco pra muita coisa icônica. Assim, às vezes pro bem, às vezes pro mal. Na história do K-pop, e uma das maiores infâmias que já aconteceu no Dream Concert foi o episódio com o Girls' Generation do Black Ocean. Pra quem não sabe, o Girls' Generation é um dos maiores grupos da história do K-pop. Elas estão voltando agora pro seu 15º ano, pra um comeback novamente. Estão lançando um reality show. Elas estão maiores do que nunca. Elas tiveram anos maravilhosos de carreira. Não é o grupo da nação à toa, mas elas não debutaram no topo. Into the New World, que é a música de debut das meninas, é hoje, atualmente, um hino não oficial sul-coreano. Mas na época do debut, não foi um estouro. E meses após o debut, elas foram convidadas pra se apresentar no Dream Concert e foi lá que aconteceu o Black Ocean. E acompanha bastante o K-pop, sabe que a cultura de Only Fandom lá é muito forte. Lá os fãs são muito fiéis àquele grupo que você é muito fã. E quando a gente vai em um festival, tem vários artistas. Mas lá a maioria das pessoas estão indo para acompanhar o seu ato específico, o seu grupo específico. Mas é de bom tom, é de comum acordo em todo mundo, deixar os light sticks ligados sempre, durante toda a apresentação, durante todo o festival, pra deixar um ambiente satisfatório pra todos os artistas que estão se apresentando. Mas quando as meninas se apresentaram, não foi isso que aconteceu. Quando as meninas subiram no palco, todas as luzes se apagaram, né? Todo mundo desligou os seus light sticks e elas tiveram que cantar por um oceano negro. Isso que é chamado Black Ocean. Não se sabe ao certo por que que isso aconteceu. Algumas pessoas foram procuradas, inclusive isso deu pano pra manga na Coreia, gente. Eles produziram um documentário pra entender o porquê desse episódio. O porquê que essas meninas rookies, que eram apenas adolescentes, tinham sofrido todo esse boicote. As opiniões foram divididas. Algumas pessoas falaram que é porque elas já tinham desrespeitado, alguns sêniores e tal. Outras chegaram a falar que é por causa que os fanboys do Girl Generation, que estavam na plateia aquele dia, tinham desrespeitado e foram feitas algumas grosserias com mulheres que estavam na plateia. Não se sabe muito bem. Mas aquilo, né? Deixou uma marca na história das meninas. Até hoje elas falam disso com muita dor, porque deve ter sido uma coisa muito traumática pra elas. Porque, tecnicamente, elas não tinham feito nada pra receber aquele boicote. Mas a cultura de OnlyFandom na Coreia é muito severa. O interessante do Dream Concern é que os ciclos da vida, né? Eles giram, né? Boicotadas em 2008, boicotadas em 2008. Mas a partir de 2009, elas eram o maior ato que pisavam no Dream Concern. Ano sim, ano não. Gente, em 2013, inclusive, é lendário esse momento. A gente não conseguia ouvir elas, hora nenhuma. Quando vocês estão vendo ali o Dream Concern sendo filmado, gente, lógico que a galera tá na plateia fazendo fanchante, normal, igual sempre acontece nos shows de K-pop, o Glenn é gritando, balançando os light chiques. Só que eles fazem uma curagem de som. Pra você entender o que a plateia tá falando, é melhor pegar aquelas fancans que a galera coloca no Twitter e tal. Mas a filmagem original que vai pra TV tem uma curagem de som. Eles pegam o som que tá saindo do microfone das meninas, fazem ali uma melhoria. Nesse, não teve o que ser feito. Tipo, era tanta gritaria que não teve como melhorarem o som pra passar na TV, pra passar na internet. A gente não conseguia ouvir as meninas. A acústica foi destruída pelos fanchantes louquíssimos da plateia. Ou seja, boicotadas no ano e o maior fanchante da história do Dream Concern nos outros. O Dream Concern reescrevendo histórias, né? O Dream Concern é lendário. Entender um pouco da história do Dream Concern é muito importante pra gente entender o K-pop. Uma coisa muito interessante de se analisar também no Dream Concern é o que que tá fazendo sucesso na Coreia. O que que é popular. O que que a galera lá tá consumindo. Até porque se trata de uma line-up plural. Então a gente analisando o show e o barulho que a galera faz durante as apresentações. A gente consegue ver ali o que que tá fazendo muito sucesso por lá. Como por exemplo o Seventin. Você se estudar um pouco do mercado coreano, às vezes lá no stand Twitter, a galera não fala muito sobre eles. Pensa, nossa, mas eles são tão bons. Eles mereciam mais reconhecimento. Sendo que em 2018 no Dream Concern, esse foi o fanchante pra eles. Mas esse ano aconteceram algumas coisas que é muito importante a gente vir aqui pontuar pra gente entender qual é o momento que o K-pop tá vivendo agora na Coreia. Pra começar o Dream Concern desse ano, teve dois apresentadores. Aí o Jim do Ivy e o do Young do NCT, o que é muito interessante eles terem sido chamados. Mostra bastante da popularidade dos grupos, porque todos os MCs que já compuseram a line-up são sempre pessoas de grupos bastante populares. Ou seja, ponto pro Ivy e pro NCT. E os meninos, inclusive, trendaram, né? Porque eles foram em MCs aclamados e a galera gostou muito da química dos dois no palco. A line-up desse ano foi bem extensa, mas a gente notou que a grandissíssima maioria eram de grupos rookies. Os sêniores presentes tinham apenas o Red Velvet, o NCT Dream, o Oh My Girl, o Pentagon e o Victon. Ou seja, pouquíssimos sêniores e o resto da line-up era inteira composta de grupos da quarta geração. Obviamente, destaque aí pro Ivy, Stacy, Ketor, Anne Mix, Dreamcatcher, Six. Tinha toda essa galera lá, né? Ou seja, tinha muito boa grupo da quarta geração e muito boa grupo da quarta geração também. E bom, analisando o Dream Concert desse ano, né? A gente viu algumas coisas bem interessantes. Primeiro, o NCT, gente, é gigantesco na Coreia. É muito grande. Mas a subunidade NCT Dream... A gente já esteve na Coreia, a gente já viu isso com os nossos próprios olhos. É sem sombra de dúvidas a maior subunidade que o NCT tem dentro da Coreia. Isso é dizer muito que os meninos são bastante populares, inclusive. A gente tinha um membro da NCT apresentando o Dream Concert. Mas, assim, basicamente, o nome do Dream Concert deveria ser NCT Dream Concert. Porque só tinha NCT na plateia, só tinha Light Cheek do NCT na plateia. Gente, foi um show pro NCT. Tava todo mundo lá pra prestigiar os meninos, entendeu? E, assim, muito louco que o que falta pra eles, na real, assim, é só esse aí me assistir o nosso último vídeo, que foi uma análise sobre a televisão coreana. Porque os meninos já são muito populares, eles já vendem a besta, eles estão muito bem. Só que eu acho que só falta tirar no mar, que é uma grande figura na televisão dos meninos. Se eles fizerem isso, gente, eles têm tudo pra se tornar, tipo, um dos maiores grupos da história do K-pop. Já são, mas, assim, vocês entenderam, tem muito GP e afins. Esse Dream Concert mostra muito isso, que eu acho que falta eles aparafusarem algumas coisas pra eles se estourar de vez. Um segundo ponto que é importante a gente analisar aqui é o destaque pros grupos femininos, né? Que se apresentaram ali. Os boygroups fizeram lindo também, mas os fanchantes pros grupos femininos estavam ensurdecedores. A gente sempre acompanhou, ao longo do K-pop, esse estigma de que grupos femininos tinham fanboys e grupos masculinos tinham fangirls, né? Grupos femininos eram para os homens e grupos masculinos para as mulheres. Só que a gente tá vendo na quarta geração uma quebra disso, porque, como a gente disse, os fanchantes pros grupos femininos estavam gigantescos, enormes, e não tinha tanto fanboy na plateia. A plateia estava lotada de fangirls. Ou seja, a gente tá conseguindo ver uma quebra nesse paradigma, e estamos vendo realmente as mulheres amando e apoiando os girlgroups. A gente tá vendo os grupos escrevendo músicas sobre empoderamento feminino, e com isso, conquistando as mulheres também, e quebrando esse paradigma de que, ai, girlgroup é só pra fanboy. E, cara, se vocês verem o que as meninas fizeram, principalmente, tipo, grupos como o Enmix e o Kepler, que tiveram debutes por agora, que, pelo menos no Charts, não bateram as expectativas de todo mundo. A galera esperava um pouco mais. Claro, são grupos que vieram, ai, de empresas consolidadas, né? Um de um reality show, outro de um EP, óbvio que elas não são fracassadas e flotadas. Mas, assim, o fanchante pra elas tava enorme. A gente arrepiou muito vendo o fanchante pro Wadada, a gente arrepiou muito também vendo os fanchantes pra Enmix, foi muito legal de ver. Mas, cara, obviamente a gente tem que dar um destaque especial pra Stacey e pro Wadada. Cara, as Stacey são as donas de tudo mesmo. Os fanchantes pra elas estavam ensurdecedores e é uma pena que elas tenham debutado tão perto do Expo, né? Porque acabou que elas perderam o Rookie of the Year. Se elas tivessem debutado ano passado também, seria muito perto do Ivy. Mas, gente, o que o Black Eyed Pearson fez com essas meninas como empresa novata, com apenas três comebacks, transformaram elas em um grupo gigantesco da quarta geração? Foi uma cartada de mestre. É um fenômeno, gente. O fanchante de SF realmente é arrepiante. O que eu quero dizer do Ivy, né? Tipo, gente, elas são o maior nome. Não tem como o Rookie of the Year ser de outro grupo. Assim, realmente, assim, nada contra nenhum dos grupos. São muito bons. Inclusive, a gente ficou muito feliz de ver o Kepler e o Enmix tendo tanto reconhecimento, assim. Porque isso quer dizer que, tipo, elas estão no caminho certo. É só agora a gente acompanhar de perto esse próximo comeback aí, né? Que as meninas acabaram de fazer do Kepler e ver aí o que eles vão trazer pro Enmix, né? Códio IP, apostar em TV, tudo que a gente tá careca de falar. Mas, assim, o Ivy é o nome desse ano. Não tem outro grupo, gente. Os fanchantes das meninas, o poder da One Young, todo mundo pirando com as meninas no palco. Aí o Jean fazendo um trabalho maravilhoso, apresentando. Sério, elas merecem o hot desse ano, né? Rookie of the Year. Não tem outro nome. Foi espetacular ver. Elas me deram um Girl Generation vibes, assim. Aquela coisa de, tipo, será que a gente tá vendo aí as novas queridinhas do Dream Concert? E por último, a gente precisa falar sobre o Red Velvet. Último, mas não menos importante. Não menos importante mesmo. Principalmente pra Coreia, né? Porque a gente sempre escuta a pergunta Ai, me explica por que o Red Velvet tá flopando. Uai, eu não tô vendo mais a galera falar sobre o Red Velvet. O que aconteceu com elas? Direto faz essa pergunta pra gente em live. Só que quando você assiste esse Dream Concert, é realmente uma prova de que o Red Velvet não flopou. Nunca vai flopar e nunca flopou na história. Essa narrativa que a gente tem de Ai, o Red Velvet do Bad Boy como se tivesse sido a maior era delas de longe, não existe. Elas nunca tiveram uma era muito maior do que a outra, porque todas as eras delas, desde o começo, foram extremamente gigantescas e consolidadas na Coreia. Todas as músicas da carreira do Red Velvet hitaram. Todas, gente. Elas foram o primeiro. E até o Expa chegar, era o único grupo da SM que tinha tido um pack. A SM, que já debutou super júnior, eu tive XQ. Girl Generation. XS. Girl Generation. Só o Red Velvet na história, até o Expa chegar com o Seven, tinha tido um perfect all kill. Vocês têm noção do que é isso, gente? É porque a gente tem uma narrativa aqui no Ocidente de que a gente só tende a gostar de grupos que fazem o conceito Girl Crush. O que é tudo bem, é um conceito maravilhoso. E quando as meninas fazem, elas fazem esse conceito muito bem, até porque elas são o Red Velvet. Elas têm o lado Red, elas têm o lado Velvet. Elas sabem fazer tudo. Elas foram criadas pra caber e funcionar em qualquer conceito. Mas assim, é como a Isadora falou, não existe uma era do Red Velvet onde elas estão maiores do que nunca. A gente arrisca dizer, arrisca dizer não. A gente diz que elas são o grupo mais estável da terceira geração. Sim. O grupo mais estável nos charts, ou seja, em digitais da terceira geração. Por quê? Desde que elas debutaram, até agora, elas sempre tiveram o mesmo tipo de performance em digitais. Óbvio, alguns singles sobressaem ao outro. Claro. Ah, mas e grupo e tal? Tem grupo que demorou quatro anos pra irritar. Tem grupo que irritou muito no início e agora já deu uma decaída em digitais. Tem grupo que não faz muito comeback. Tem grupo que agora está na mesa e não tem o que está acontecendo. O Red Velvet não tem isso, gente. Elas produziram o maior viral de 2022. E o Dream Concert está aí pra provar. Olha a parte da Joy. Gente, elas são as rainhas da estabilidade. Elas são amplamente conhecidas pelos seus vocais. Elas são as namoradas da nação. Elas são o sonho de todo fanboy. Elas têm a maior visual da terceira geração. E como a Nath já disse, entregaram pra gente o maior viral de 2022 com o Feel My Rhythm. As meninas nunca saíram do topo. Sabe uma música que irritou lá na Coreia? Queendom. Sabe uma música que irritou? Feel My Rhythm. Todas as músicas do Red Velvet irritam na Coreia. Elas são gigantescas. Super estáveis. Gente, elas foram ovacionadas por serem o grupo mais sênior a compor essa line-up. Por ser o único grupo muito gigantesco e sênior a compor essa line-up, sabe? Tipo, destaque também pro All My Girl com o Dan Dan Dance. Apresentaram tanto de música legal. Também foram super ovacionadas. A galera tava lá pelos go-groups e pelos... A galera realmente estava lá fonte de um concerto muito legal. Todo mundo foi bem recebido. Mas assim, essa narrativa que a galera tem. De que porque só no ocidente abraçaram apenas conceitos tipo Peekaboo e Bad Boy do Red Velvet. Que o resto... Como o Stant Reader não dá mais aquele buzz todo as meninas estão, sei lá, destruídas. Será que elas vão renovar? Será que acabou? Não acabou. Gente, as meninas realmente são momentos. As meninas, tudo o que elas fazem na Coreia rita. As últimas quatro músicas delas na Coreia ritaram muito. É tipo, elas estão no melhor ano da carreira delas. Elas são o grupo do K-pop da terceira geração ativo com as melhores digitais. Não faz isso, sabe? É sempre... É estável. Muito estável, entendeu? Então peguem essa narrativa de que o Red Velvet flopou e joga muito longe porque ela não existe e ela é falsa. Então é isso, gente. Olha, analisar esses concertos na Coreia é muito importante. O Aime falou isso no BTS Pest de que ele fica vendo todos esses concertos, esses festivais que viralizam porque isso é a alma do K-pop. É isso, que quando você vê isso você analisa esses shows você entende um pouco mais de como a Coreia está funcionando como o K-pop está por lá e como os fandoms estão se comportando como a gente disse. Então sempre façam isso quando vocês estão assistindo festivais analisem a plateia e como eles reagem aos artistas que estão se apresentando. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo espero que vocês tenham gostado dessa análise e vai seguir a gente nas redes sociais o tour de sempre. É isso. Um beijo. Tchau! Tchau!